Ontem, próximo das 19h30 na BR-158, em frente à Granja Real, aqui em Pato Branco, um acidente envolveu três veículos. Um deles capotou e foi parar alguns metros de onde ocorreu a colisão. Uma mulher de 38 anos que dirigia este Fox Placas de Pato Branco que capotou não se feriu, mas foi levada ao hospital por ter ficado em estado de choque após o acidente. O SAMU não chegou a ser acionado. A equipe da Polícia Rodoviária Federal atendeu esta ocorrência. O princípio que foi constatado em local de acidente, o levantamento local de acidente, foi que um veículo, Volkswagen Fox, ao tentar realizar a operação de retorno aqui na BR-158, quilômetro 528, em frente à Granja Real, ele acabou interceptando a trajetória de um outro veículo, da RU, que transitava no sentido Pato Branco à Coronel Vivida. Desta forma, um veículo, um outro veículo, um Ford Ka, que transitava no sentido Coronel Vivida a Pato Branco, não conseguiu frear a tempo, até porque este veículo da RU estava parcialmente sobre a via, acabou colidindo. O que é importante ressaltar é que, apesar dessa manobra do Volkswagen Fox, de interceptar a trajetória desse outro veículo que eu acabei de falar, o condutor dele não tem habilitação para conduzir o veículo automotor. Desta forma, serão lavrados os autos de infrações específicos. E uma outra situação é que o condutor do Ford Ka, que não conseguiu frear a tempo, ou seja, a princípio ele não tinha sido o causador do acidente, após a realização de teste de etilômetro, foi verificado que o condutor conduziu o veículo embriagado. Foi dado a voz de prisão para o mesmo, e este será encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos relativos ao flagrante. Os veículos envolvidos foram retirados da pista. A rodovia não ficou bloqueada em nenhum momento e o trânsito fluiu normalmente.